Se sentindo sozinho, coração cansado de calmar Espera no Senhor e confia Espera Ele vem Confia Ele vem Faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá Espera no Senhor e confia Espera Ele vem Confia Ele vem E faz um milagre Oh Deus, eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em ti Eu não tenho nada além Eu não tenho nada além Oh Deus, eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em ti Que eu não tenho nada além 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 além Eu não tenho nada além Eu não tenho nada além além